Sal, sal galerinha, tudo bem? Youtube, o pessoal que vai chegando aí vai deixando aí já o seu like, beleza? Inscreva-se no canal aí e vamos para mais um joguinho aqui pessoal, mais um é uma parte do Final Fantasy que eu trouxe já no vídeo, a primeira parte e eu vou gravar agora a segunda, né? Ok, vamos continuar e vamos ver o que que dá aqui Olha os portezinhos Isso aqui é legal, né? Então, ela está aqui no Promenade Oh, uau, ela é tão pequena Oh, uau, ela é tão pequena Configuração Tinha que ter um controle aqui para aparecer as letras do controle Opa, aqui Ail! Uau! E aí, eu vou abrir seu conto. Vou lá. Oh, uau! Ela é tão pequena. Ela é... O que é a palavra de novo? Lilikin? Chocobocolina! Oh! Olá! E como você está? Ah, bem. Mais ou menos. Você sabe o que? Polo! Ai, eu parece que ter amado aqui como uma caixa com a irmã azul e uma chuva. Vamo dar uma história. Vou contar uma história pra você... Chocobomba, ele nasceu numa família total. Ah tá... Ah, aqui o conto. 100 conto, só tem 100 conto 100 conto posso falar, realmente é todo erro tem 3 no Stork, esse que é bom encontro ah, vou ver aqui, obrigado uau, que caro, 100 conto, um título é só shopping filho, eu preciso ter dinheiro olha, as coisas tão difíceis, as coisas não ta fácil quando Bolsonaro entrou, você acha que ta fácil ainda? você é rei, continua jogando a cabeça dela já ah, escorreguei na caixa banana sua cabeça, passou muito gel ah, você tinha que ir você sabe, quando você estava acordado, você deveria me ensinar também esse gatinho então é homem eu não me lembro que você me ensinar ah, eu não me lembro que você me ensinar ah, o que usa o laço? oi, tudo bem? meu nome é Fufu eu quero casar com você, o que você acha? casar com o meu pet sim, eu amo o seu pet vamos casar com ele ah, tinha uma boa ideia você tá aí legalzinha ah, obrigado eu vou casar com ele tem muitos filhos, aí vocês vão cuidar dos nossos filhos tá bom, tá bom eu vou dar um tec pode ser, pode ser não, 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 não aqui é pra você ver o que eu tenho aqui, ó pokebola como assim, captura ela que você acha que quer dizer esse botão não é isso que você olha aqui não tem algum tipo ou não aqui 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 né aqui p e ela que Onde é o vídeo? Entrou de Veja Ode Tan 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acordo de manhã Tem um bichinho na minha cabeça Fazendo ninho Tenho medo O que vai acontecer Comigo no dia seguinte Eu sou o Clout Do Final Fantasy 7 Aparece? Você aí! Está preso no nome de Jesus Vem cá A minha mãe Desculpe que minha mãe é essa mulher Eu tenho que falar com meu pai Senão tem como correr Minha mãe brigou comigo Com minha irmã E falou procura o seu pai Procurando meu pai E viu o anime E tem um inimigo Que em crachau veio meu pai E é o filho de Andromeda É o Ambro É o Ambro Ambro exótico aqui galera Ó Sagitário Ó Que a princesa Que a princesa diria Como é que chama lá? Esqueci o nome Ah! Pokémon Ó Transformar Pokémon Pocket Pokémon Pocket Ó Olha os monstros Porrada! Porrada! Não tem como cortar Essas músicas são muito boas Chinesas né? Que as pessoas Olha Lua Lua Vou enfrentar O mal Vou Espera se falar Fly Hum Ó O bichão Corre Tá tudo Foi até mim Pokémon A minha terra Eu vou ganhar com Samari Ó Que fazer isso? É ridículo É o Close é o clube assim ok O que é isso? Fase dois, bicho. Ato dois. Que bonitinho, cara. Ei, sis, é uma cidade lá no final da ponte? Sim, e eu não sei porquê, mas... algo sobre isso me leva de volta. Então, uh... Você acha que vamos entrar? Absolutamente! O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu sou grande, sou pequeno. O cobrador? Oi, tudo bem? Cadê a passagem de vocês? Vocês não podem ficar aqui. Cadê a passagem? Eu quero passagem de vocês agora. Ah, não tem passagem não. Você tem passagem? Eu não. Oi, tudo bem? Eu não tenho passagem não, mas deixa eu ficar aqui, por favor. Não pode ficar, você tem que vazar. O que é isso? O que é isso? Eu até me saia para ele e ele foi embora. Por que é um semi-lifetime? Um... Mas tudo bem? Eu acho que ele tinha agora. Um... 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 Eu tenho que conversar com esse sonho, odeio ele. O que que é isso? Os soldados aí. Os soldados do mal, que me manda atacar eu. Que você tem que fazer alguma coisa? Eu? Cheguei agora. Eu cheguei. Eu bato, eu bato. Eu sou porrada porra. E o carinha é bravo. Ok, você Bahamuz. O que é o seu bato? Você não faz parecer que eles são feitos de bato. Sim, Lon. Você não sabe o que é o bato? Ok. Eu vou... Eu vou atacar. Eu quero ir. Vou atacar. Aaaaaaah... Mano, o cara bate na mulher. Bate em mim. Ai, bate em mim. Bate nela, bate nela, ai. Bate né, bate na próxima vez Não sei não Ataca Isso O rock não é? Um Os dois Ah Um 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 Então, vamos encontrar esse lugar de Casa Cornelius. Não me passa em cima? Tem que estar em cima. Bem, você esqueceu a direção, Curly. Essa mulher deve ser importante se ela nos convidou para o castelo. Travou. Travou. Ah, guardas, deixa eu entrar aí que a mulher me chamou para entrar. Ah, princesinha, olha aí. Olha a princesinha, tudo bem? Como é a vida? Princesa saada. Ai, eu comecei que ideia é essa? Eu quero dizer para o meu pai, você veio em algum lugar? Ele se chama One. Ele andou por aqui e passou por lá e ele é um guerreiro. Ah, para falar isso, filho. Pera aí, estou com vergonha. Princesa, você não cresce, não? É a princesinha, eu vou morar para você. Não, 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 eu vou morar para você, não. Eu sou princesa e sou comprometida. Ah, meu príncipe cantado, Shorom. A princesa saada tem um império muito bonito. Tudo começou quando um bicho veio da água, chama o monstro do lago Leste. Ele destruiu tudo aqui e aí vocês podem matar ele, por favor. Eu vou atacar ele, eu vou proteger você. É pessoal, não tem essa história, não tem como cortar. Ó, ó. Não tem, não é verdade. Eu vou cortar as historinhas. Desculpe, galera, esqueci. Ninguém quer saber de história. Ninguém quer saber de história, ninguém quer saber de história. Ok. Eu não tenho nada que falar, é tudo em inglês. Parece que precisamos de um caminho para chegar ao exito. Parece assim. Que jeito de construir uma cidade. Oh, não é tão estranho para as pessoas do Grimoire. Ei, enquanto estamos aqui. Por que não vamos perguntar em torno e vamos ver o que podemos descobrir. Oh, não é tão estranho para as pessoas do Grimoire. Ei, enquanto estamos aqui, por que não vamos perguntar em torno e vamos ver o que podemos descobrir. Obrigado. 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 É, as questionzinhas. Veja alguma coisa para esse cara. Olha, ficou alguma coisa. Esse titaranha dele. O portal. Ah, esse portal mesmo que... Esse é o mesmo som, aquela vez, você entra e... Ah, que coisa. Ah, é outro lugar. Ah, é outro lugar. Ah, é outro lugar. Ah, é outro lugar que eu fui. Ah, é outro lugar que eu fui. Tá com aquela vez, é? Então esse portal me leva para qualquer lugar que eu quiser. Só que... Mas como esse portal faz isso? Não tem que ficar, eu tô com medo. Vem cá, eu vou dar porrada em você. Não, não. Não, não. Não, não. Vou dar para todo mundo. Oh, gatinha. Tudo bem com você? Eu tô nervoso com você. Você não foi jantando em casa? Vai tratar com esses caras aqui e tal. Você vai aqui. Eu vou transportar, galera. Eu vou transportar. Eu não vou transportar. Eu vou transportar aqui. Ok, vamos para o portal também. Olha bichinhos, gosta mesmo de chocobombo que vem. Põe um filhote ali de chocobombo. Aqui salvar. Queria salvar? Cristal que salva. Eu sei quem é Cristal que salva. Quero salvar o que? O povo conversa muito. Espera aí, então eu vou ficando por aqui nesse vídeo pessoal. Beleza? Mais um vídeo de gente. Da parte 2 aí. Quem gostou deixa o like aí. Se inscreva no canal. E até mais.